Isso, isso Ali, aquilo é uma fibrilação ventricular e um ritmo Não tô vendo Eu também não Você não tá vendo aquilo ali? Ali, bem ali, ali Não tá vendo? Carreguem, carreguem 120 Não, não tô vendo um ritmo Livre Livre, agora Ok, carreguem 150 Não Livre Maggie Deixa comigo, eu tô vendo, eu tô vendo Carregue em 200 Livre De novo, livre Caramba, o que que é isso? Pegue Livre Para, já chega, tá legal? Por favor Jackson, por favor, solta ela, por favor Vem, olha pra mim, olha pra mim Só espera, eu sei, eu sei Não dá pra parar Mas não dá pra mim, olha pra mim afirma uma Era ruim Então, cara, vai pra mim Eلي para mim Ih, vai pra mim